Música 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 Nunca te critiquei, você sabe né? Música Agora você vai criticar, porque o de cara a porra vai tá sério Música 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 Essa skin é muito pica, eu gostei dela. Eu só não sei porque que ele tem a porra de um jetpack, mas tudo bem. Eu já pensei que era essa coitinha, mano. Não, ele não tem um jetpack, você percebeu isso? Vai rir de novo, palhaço? Mano, não é na sua olhinha. Não, é brincadeira, é brincadeirinha. Tem como dar KS sim, cara. Eu já dei Dijano, um cara. O rato se matou, maluco. Nossa, eu tô sem ult, mano. Eu pensei que eu tava de ult, não tô acreditando. E morreu. Toma. Pera aí, pra ele, não limpa não. Nossa, se manda a GG, eu poderia ficar longe. Nossa, como é que eu morri, mano? Não sei. Será que você foi ultar e eu ia deitar ela também, mano? Merda. É, rapaz. Adoro o Hades. Ele é bom. Legal. Bem louco. Subi dando dash. Tô vendo aquele cara vindo aqui pegando ele, pai. Eu não tô usando dash pra brincar disso. É. Olha isso, mano. Olha isso, ele errou tudo. É, gente. Assim, vocês vão pra base. Não vai ultar, não. Ele ultou ainda. Como? Eu dei silence nele. Sai, Anderson, sai, Anderson. Isso. Entra na sua frente. Entra na sua frente. Ai, 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 ai. O gatinho veio, negado. O gatinho no fundo. Sai nele. Não. Ah, mano. Tem que pular de volta, velho. O gatinho fechou no fundo. Não, vai no Bruno não. Vem cá, Bruno. Vem cá, Bruno. Vem cá, Bruno. Vem cá. Vem cá, Bruno. Vem cá, Bruno. Vem cá. Vem cá, Bruno. Vem cá, Bruno. Não, não. Parei. Não, você tá saindo daí? Vai lá, Ryuky. Mostra queimando. É, mano. Não, eu não falei Ryuky 숨. Não vou morrer, não vou morrer, não vou morrer, não vou morrer, tô vivo, cuidado de vida, mas tô vivo. Ótas fight aqui, parceiro, ótas fight. Ai ai ai! Vai, vai, vai. E morreu. Não, todo mundo tanto faz me pegar. Eu went and gastei a ult deles. O Bill que fez pensando que eu vou lá, faço dois dois três, e volto com um. Beleza, naquele foi voltar com um tom de paralisação no meio da orelha. EMPOLGANTE! Acertou com o que você soube tão rápido, minha estratégia Anderson! Opa, a gente fez ele, mas ele gastou a ult dele. Ué, ué, me tacou junto. Aqui não. Não, eu falei não. Ah, usava o bagulho? Não. Vem cá. Pô, corrompio, você já tá de botão de novo. Volta aqui, porra. Falei pra voltar. Caralho. Vem cá você também, que agora eu tô nervoso. E o rato de bala do Bruno. Rato de bala do Bruno. Anderson, sabe que eu nunca te critiquei, né? Ah, mas isso aqui é demais, né? Esse cuculho lá é matosinho. O que que esse cupido fez? Tô defendendo o Titão, ó. Mas focou o tanque, velho. Vambora, vambora, vambora. Tchau, vambora. Corre, vambora, vambora. Corre, vambora, vambora. Corre, vambora, vambora. Se matar, daí é GG. Mas a GG, se conseguir. Ó o ônibus. Olha o cara ali mesmo que tem. Fala, vambora. Ai. Vai pro outro time agora, velho. Não, não dá pra o outro. Ele é que você não quer. É, mano. Pode deixar eles apertar de novo, não. Ah, porque eles passaram. Música 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 Morri. Nossa, jogamos mal agora. Ah, fui eu, vi, mas ele pode sair daqui. Ah, ele fica doce. Ele é doce. Vou de ataque há muito tempo. Oh! Não morreu! Vamos, 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 vamos. Ataca. Não, deixa eu matar o Junho. Ah, foi isso que eu fiz. Espera aí, foi mal. Vai, 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 vai. Estou chegando, estou chegando. Boa, pronto. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Cadê a filha da velha? Isso aí, pô. Ó. Ó, acerte. Vem titan, vai no titan, vai no titan. Vem titan, vai no titan. GG, porra. Tá, tá? Ó, tá. Música 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 Tchau.